Porque tu tem um metro e vinte. Eu tô com problema de dois metros e dez pra resolver. Por isso que eu não vou ficar com fiança. Gente, mas você tá com um problema tão grande assim, já no começo do episódio, o que que eu olho? Olha, eu vou falar pra tu. Essa vida de rico no Lebron não tá dando certo. Eu preferia morar no Meia, que eu era pobre, eu era feliz e ainda era rica. Ai, Tentê, vai pra praia, dá uma relaxada, cara. Você que devia me ajudar a pagar as contas e parar de cair no não fazer nada na praia. Meu amor, eu trabalho na praia. Como é que é, Jéssica? Não me segura! Não me segura! Você sabe o trabalho que dá? Tem que calcular perfeitamente o ângulo. Na hora que eu vou baixar pra botar a canga, pra favorecer o paparazzo? Meu amor, pensa comigo, Tereza. Eu preciso crescer profissionalmente. Acho que foi por lado, né? Porque pra crescer aqui não vai crescer mais, não. Mas não tem problema não, linda. Não tem problema não. Porque agora eu não vou pagar mais as contas sozinha. Nossos problemas acabaram, Tentê. Eu vou participar daquele torneio de vôlei, o vôleiblong, que é patrocinado pelo desodorante suváxi. Suváxi? Besomorante suváxi? Nunca ouvi falar em suváxi. Que isso, Tentê? Desodorante suváxi que é o único com o principio ativo antes de futum, que tira o fedor de qualquer um. Aí agora, só por causa de quê? Nós vamos usar um besomorante cheiroso? Tu acha que os problemas acabaram? Por que o besomorante cheiroso? Claro que não, garota. É porque o suváxi vai dar o prêmio de 10 mil reais. Aí eu vou poder contribuir nas contas da casa. Tu vai jogar vôlei e vai ganhar dinheiro jogando vôlei? Sim. Tu alcança a rede, Jéssica. Meu amor, tamanho não é documento. Prova disso é a jogadora maravilhosa Fabizinha, que ganhou duas Olimpíadas. Eu posso ser quem? Jéssiquinha. Agora tu vê, né, menina? É muita cara de pau. Tu passa o que nessa cara, Jéssica? Olha, lindiperoba. Meu amor, eu preciso de uma parceira pra jogar vôlei comigo, tá? Ninguém aceitou ainda. Ninguém acredita no meu potencial. Não adianta me convidar a implorar que eu não sou bife milanesa. vai ficando fagalando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, na praia. E outra coisa, eu não acredito no teu potencial. Meu amor, fica tranquila que eu jamais pensei em te chamar, tá? Eu pensei em chamar um parceiro, assim, incrível. Prazer, Ferdinanda Venturini, rainha do vôlei, musa do tiebreak. Ai, cara, a pessoa pede. Um parceiro incrível entra quem? O tosco do Ferdinanda Venturini. Vocês passam vergonha no crédito ou no débito? Não tem o que fazer, dá nisso. Eu tenho o que fazer, tá? Vou participar do vôleiblon. Ah, não, você tá de sacanagem. O quê? Quer puxar meu tapete? Não. Só tem lugar pra uma dupla naquele pódio. E esse lugar é meu, da minha dupla. Meu amor, quando você estiver, assim, escalando o pódio, eu já vou estar lá de cima, assim, te dando um tchau de miss, tá? Saiba você que, em Murundu, eu era confundindo com a Fofão, jogadora, tá? Ai, eu achei que era o personagem por conta da tua bochecha que vem aqui. Ih, olha o recalque vindo. Desviei, tá? Jéssica, eu sou uma ótima levantadora. Eu levanto qualquer coisa. Agora tu vê do nada, né? Do nada. As duas gostam de vôlei. Do nada. Eu não só gosto como eu amo, tá? Vôlei, amo os jogadores. Aliás, né? Aqueles braços fortes, sabe? Eu adoro quando eles ficam, assim, se jogando pra pegar a bola. Ai, queria ser a bola. Por que que vocês não fazem uma dupla? Vocês nasceram um pro outro, tapados e sem noção. Mas com Jéssica não tem como formar dupla, né? Porque aí fica um jogador e meio na quadra. E eu também já importei um jogador maravilhoso vindo de Cuba. Rola, rola pra todos. Arrasou nessa entrada triunfal, Alejandro. Deixou os adversários, assim, ó, assustadas. Olha aqui. Essa cubana tem mania de chegar e dizer rola, ó. Vai ter pra todo mundo? Não vai ter pra todo mundo? Então oferece merda. Eu vou até se retirar. Ô, Fernando, que horas que vai chegar essa pessoa que vai fazer dupla com você, maravilhosa, esse jogador incrível? Você é hilária, né, Jéssica? Você tá com inveja que minha dupla vai dar manchete. Chora que hidrata a coleguinha. Chora Chiquita, eu sou cubano. Eu já nasci, saí da barriga de minha madre dando peixinho, está bem? E outra coisa, o que vem de baixo não me atinge, está bem? Eu sou muito bueno de bloqueio. Ai, que tortada!